Chega, chega a noite, eu vou com tudo e vai Pensa, todo o chocolate Vai, vai, vai Pensa, o envelhecer Só o cheiro, só o toque, já me faz enlouquecer E já me faz enlouquecer Gosta, o água, o de coco Dá-me tanto faz, gosto E cada vez eu quero E cada vez eu quero Olha o wish Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de E cada vez eu quero E cada vez eu quero Pensa aí, pensa aí Um, dois, três Vai, vai, vai Pensa, o envelhecer Para o tributo homo Sobe Vá hail Alta de cima Alta de cima Putz no rato E cima Alta de cima Alta de cima Alta de cima É cima Show Que isso, v sociedade energia boa gente no finalzinho obrigado obrigado receptividade calorosa pela confiança alígia fábio município que recebe uma carinha brigado mais uma vez mais uma conta que eu passei a gravata fernandinho tá lindo como sempre brigado gente carinho todos vocês sempre 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 que eu vou pedir pra você voltar eu vou pedir pra você ficar eu te amo eu espero bem vem 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 eu vou pedir pra você é uma eu vou pedir pra você gostar eu te amo eu te adoro Tira o pé do chão Vai, vai, vai A semana inteira Tem que esperar Tem que ir ter sorrido A gente morra E toda a gente não Não tem quem é A semana inteira Eu de jeito maneira Não quero dinheiro Chega o bonito Eu não quero dinheiro Vamos embora, vamos embora, vamos embora Nesse clique, nesse clique, hein? E quero para ver se você vem Não te droga nessa vida por mim nem Porque eu te amo Acontece, 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 acontece Acontece que na vida a gente vem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo E eu te adoro Até a manhã inteira A gente é sorrido, a gente é cantado Mas a gente ama Mas a gente ama Mas a gente ama Mas a gente ama E de jeito ou maneira E de jeito ou maneira E de jeito ou maneira A gente ama E de jeito ou maneira E chega o mundo inteiro Eu não quero dinheiro Pra finalizar E a semana inteira Pra te ver sorrido E faz a gente amar Só se quer Mas se quer Mas se quer Mas se quer amar E de jeito ou maneira Não quero dinheiro Eu quero Amor de certo E sempre me espera E chega o mundo inteiro Eu não quero dinheiro Tchau 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 Renas Segura ai Há dois anos atrás No casamento Dessa pessoa incrível Fábio, Fábio! Rapaz, ficou eternizado. Sabe quando eles fazem muito direto agora, né? Nós lançamos um grito, não foi? É dele. Eu já... Ah, foi ele. Sério? Fabinho? E aqui não pode faltar, né, irmão? Tu lançou no dele, então... O teu não pode faltar, né? Isso aqui, ó! Acabou, caô! O Fábio casou! O Fábio casou! 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 O Fábio casou! Acabou o caô, o Pabllo casou A pedidos, lança uma catuama pra gente aí, catuama, 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 catuama! A pedidos, saideira daquele pique, vamos sair, fechar com chave de olho. Alô Alu Aldo, chega mais! Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, pega a tua mãe E ela ficou animada Depois dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo quem você é Quem para já pode ficar Então repara que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que... A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquema vai casar Vai em casa... Vai em casa... Que isso? Calma ali! Vai em casa... Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, pega a tua mãe Depois dos cortes ela ficou animada Depois dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo quem você é E não para... Já pode ficar... A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquema é a que vai embasar Vai embasar, vai embasar, vai embasar, vai embasar Vai embasar, vai embasar, vai embasar, vai embasar Pra ver esse결fish assim nos permitiu Valeu, 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 valeu!